Tudo bem aí com você gente? Hoje eu vou ensinar para você como que eu faço um lombo suíno suculento no iFry gente, que é super fácil, é prático, é uma receita maravilhosa. Vale a pena você compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Olha que delícia, olha a suculência gente, muito fácil. Gente, olhem para você ver, hoje eu vou assar esse lombo tá, esse lombo suíno que ele vem temperado tá, olhem só, já está descongelado, vou tirar ele, vou cortar em três pedaços, não assar não é fry. Olha esse lombo gente, é muito gostoso, vou acrescentar mais um pouquinho de sal, porque ele vem muito sem sal, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eu faço. Gente, olha aqui, eu vou cortar tá, aqui ó, vou abrir, tá vendo? E aí gente? Vou pegar essa aguinha e colocar aqui dentro da minha vasilha. É assim mesmo, né gente? Faz bagunça, né? Conzinha, faz bagunça mesmo. E eu vou assar gente, três pedaços tá? Esse lombo. Tá vendo? Cortar assim. O açaí, três pedaços. Tá vendo? Olha, e aí gente, vem faz isso aqui ó. Ó, dá umas furadinhas de leve. Tá vendo? Tá meio congelado aqui, você vai dar uns... E aí gente, coloquei aqui dentro ó, minha vasilha. Tá vendo? E agora vou colocar um pouquinho só de molho inglês. Pode colocar choro também, se você quiser tá? Se você preferir. Coloquei. Coloquei. Agora vamos mexer aqui ó. Vamos colocar um pouquinho de sal também, tá? Porque o sal, gente, vem pouco aqui, tá? Olha. Tem que passar um pouquinho só de sal. Olha. Tá vendo aqui? Essa gordura, gente, ó. Gente, essa carne é muito gostosa. Esse lombo, tá? Esse lombo suíno, no e-fryer que eu vou fazer. Gente, você não tem ideia, então fica bom. Aí você prova, né? Vê se tá bom. Hum, tá muito bom. Vou somar um pouquinho de sal, né gente? Porque... Esse lombo temperado de combustível vem sem sal, tá? Praticamente sem sal. E agora a gente vou colocar ela no e-fryer, tá? Não precisa, gente, esperar tempo não, tá? Pra... Não precisa esperar o tempo pra marinar não, tá? Porque já vem temperado. Eu só acrescentei, né, mais tempero aí pra ficar mais gostoso. Tá bom? Pega o e-fryer pra colocar. E aí, gente, vou colocar aqui, tá? Se você quiser colocar cebola, batatinha aqui, você pode colocar, tá? Eu não vou colocar nada não, tá? Hoje eu não vou colocar. Vou colocar essa parte de gordura pra baixo primeiro, assim, do lado, tá? Observe aqui como eu tô fazendo. Acaba os três pedaços aqui, tá gente, ó? Vou fazer isso. Vou colocar aqui de jeitinho que cabe, tá? E aí, gente, vou regrando esse molhinho aqui, tá? Vou colocar no e-fryer por trinta minutos de um lado e depois vou virar do outro, tá bom? Tá vendo aqui, gente? Acabei de colocar, ó, trinta minutos, cento graus, tá vendo? Agora vamos aguardar. Olha, gente, como que ficou depois de trinta minutos, gente. Deixei trinta minutos no lado, depois virei e coloquei mais trinta minutos. Olhem só, gente, que delícia que ficou esse lombo suíno. Vale muito a pena você ver a receita e assistir, né? Olha, gente, e fazer na sua casa também. E, gente, eu coloquei aqui nessa tábua aqui na minha mesa. Olha a delícia, gente. Vou cortar esse lombo que ficou suculento. Uma delícia. Olha que delícia de carne maravilhosa, né, gente? Olhem só, a textura ficou suculenta, molhadinha, gente. Ficou muito bom mesmo. Indico que você faça na sua casa. Olha só, gente, eu tô mostrando de pertinho pra você ter noção, ver como que ficou. Vale muito a pena você fazer e assar o seu lombo, né, sua carne no airfryer, tá, gente? É super rápido e prático, né? Olha aí, gente. Gente, fui regrando a água, aquela aguinha que sobrou. Vocês viram, né, no início do vídeo, a aguinha que sobrou, a gente, eu fui colocando, regrando em cima pra ficar coradinho. Olha só, gente, agora eu vou cortar pra você ver como que ficou por dentro, gente. A gente ficou assadinho, ficou muito boa essa receita, olha só. Viu aí, gente? Como que ficou? Tô mostrando pra você, pra você ver como que ficou por dentro. Gente, esse sal que eu acrescentei fica perfeito, porque esse lombo, gente, que você compra já temperado, ele vem mais sem sal. Então, é bom você acrescentar mais um pouquinho só de sal, tá bom? E se você quiser acrescentar mais um pouquinho de água, depois que você coloca no airfryer, pra você ir regando, né, em cima, pra não ficar seco, pra não ressecar o seu lombo, tá bom? A carne que tá no airfryer, tá bom? Essa dica aí pra você. Olha que fácil, gente. Vamos cortar tudo aqui, colocar na minha travessa. Hum, a minha família adorou essa receita que eu fiz. Não tem como não gostar, né, gente? Fica uma delícia. Não deu pra quem quer, tá, gente? Todo mundo comeu e ficou com água na boca querendo mais, tá? Olhem só. Olha, minha gente. Ficou uma travessa cheia de carne. Olha que delícia. Olha a suculência, gente. Muito fácil. Puxa, comenta, compartilha e se inscreve no canal.